Música Os Correios aderiram a greve nesta quinta-feira. O repórter Eduardo Padilha traz mais informações sobre o assunto. Os trabalhadores de Correio decidiram entrar em greve. A paralisação foi confirmada às 22 horas do dia 26 de abril. E para saber um pouco mais sobre as cobranças que estão sendo feitas, conversamos com um dos carteiros que aderiram ao movimento. Nossa principal reivindicação é quanto ao plano de saúde, pois eles estão fazendo agora, querendo cobrar uma mensalidade de nós, que vai custar mais ou menos para cada trabalhador em torno de 600 reais, fora a participação. Hoje não, hoje a gente só paga 10% do que a gente gasta no plano de saúde. Eles querem mudar a nossa forma. Uma outra reivindicação que a gente tem é que desde 2011 não tem concurso, e com isso a gente está com um déficit de funcionário muito grande, ocasionando bastante atraso nas correspondências. Antes de algum exercício você costuma se alongar? Sabe a importância dessa ação? A repórter Milena Arconte traz informações sobre essa atitude que muitos esquecem de praticar. Alongamentos. Você costuma praticá-los antes e depois das atividades físicas? Sabe por que é considerado fundamental? Ele auxilia na prevenção de várias lesões físicas que podem ocorrer durante a atividade. É fundamental realizar os alongamentos antes e depois das atividades físicas, pois eles proporcionam inúmeros benefícios. Por exemplo, a diminuição das tensões musculares, o relaxamento, previne lesões, ativa a circulação e proporciona um aquecimento corporal. Os riscos para aqueles que não praticam os alongamentos estão ligados à postura e outros aspectos físicos. Pode gerar alguns problemas posturais, limitar os movimentos e causar riscos de lesões musculares e articulares para o não realizado. Lembrando que é sempre importante a realização de alongamentos, antes e depois dos exercícios dos membros superiores e inferiores. Um treino de MMA foi realizado no marco das Três Fronteiras na manhã desta quinta-feira. Ganhadores de um concurso participaram. O objetivo do treino será para um evento especial que vai acontecer na próxima sexta. Dia de sol, céu azul e tranquilidade nas águas do marco das Três Fronteiras. Espera aí, tranquilidade? Não para os ganhadores do treino de MMA. A divulgação nós fizemos um sorteio através do Visite Iguaçu, que é um projeto que o Iguaçu Convention criou, que na verdade é um meio para divulgar a Foz do Iguaçu sem rótulos. Que tem os visites, ou tem visites London, visites Peru, que agora tem também o Visite Iguaçu. A manhã de exercícios físicos foi promovida para a divulgação do evento Fight Night, que acontece amanhã em um dos hotéis da cidade. A técnica em radiologia conta como ficou sabendo do concurso. Eu vi no Facebook, eles fizeram divulgação, né, daqueles de você compartilhar o post, curtir. E eu, como gosto de esporte, me inscrevi assim, ah, vou me inscrever, vai que eu ganho. E ganhei. O propósito é praticar o condicionamento físico e noções de MMA. E tudo isso com a paisagem encantadora de uma das maravilhas de Foz do Iguaçu como cenário. É importante porque mostra Foz para o mundo, mostra Foz para outras regiões até do Brasil, que é muito importante também a gente trazer os turistas brasileiros para Foz do Iguaçu. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às seis e meia da tarde. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!